Nós estamos na semana do MEI e como já é sabido, toda a última semana de maio o Sebrae realiza essa semana do MEI. Então nós tivemos durante essa semana oficinas, duas oficinas, então hoje nós temos essa palestra com o intuito de fortalecer não somente o MEI, não somente o microempreendedor individual, mas também ela foi aberta a todos os comerciantes, foi esse tema muito importante, atender bem, gera mais vendas e com a expectativa de capacitar, de aprimorar e desenvolver o comércio local. Nessa sexta-feira tem um evento ali no Pacto do Cicol, fala um pouco desse evento que vai acontecer nessa sexta. Isso mesmo, na sexta-feira a gente finaliza essa semana do MEI com a feira, essa feira é uma inovação, é a primeira feira do MEI de Paranatinga, então nós estamos realizando essa feira com a oportunidade do microempreendedor individual expor o seu trabalho, levar o seu produto ali para comercializar nessa feira e também, de certa forma, fazer um network ali entre eles e fazer com que eles cresçam e desenvolva dentro do município. E eu já gostaria de aproveitar para fazer um convite a você, população em geral, amanhã, sexta-feira, ali no estacionamento do Cicobi para prestigiar. Você vai ter ali, vamos ter várias opções de alimentação, artesanato, produtos da agricultura familiar, vestimento, então, diversos produtos que vão ser oferecidos ali nessa feira. Vamos lá prestigiar, sejam todos muito bem-vindos.